Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e hoje eu vou fazer diferente aí a dimensão paralela Eu vou estar acompanhando a luta do Eduardo com o Gomes Mas eu vou estar com a galera lá da guild comentando junto comigo sobre o duelo deles Então vocês vão ver o pessoal comentando aí, falando da luta Então eu espero que vocês gostem dessa forma aí E bora pro vídeo, mano Eita, vai começar o pau, moleque Eita, fodeu, mano Nossa, tô até tremendo aqui Ô, Eduardo, vai ver aquela culpa de bater infinito, certeza, mano Ó, falei? Nossa, Eduardo é muito sujeira, mano Nossa, ele tá na frente, nossa, que sujo Tá com plano ainda E o Gomes ali cercado pelaquela muralha que não toma status Aí, fodeu o rolê, mano Vai dar dois movimentos pro punho Ah, ele tá preocupado, mano Ele vai se defender ao máximo ali Com o escudinho E olha como o Eduardo vai, moleque Eduardo já perdeu E aí, Eduardo já perdeu, mano Eduardo já perdeu O cara tem nove milhares de shield ali Deixa eu ver quanto de shield tem essa praga Ah, tem pouco shield, mano Acho que o Eduardo leva, mano Acho que ele tá sem combo, velho, o Eduardo Nossa, mano, não vai levar Não vai levar Não tá nem combando Fodeu, o Eduardo perdeu a primeira Já perdeu minhas moedas Subiu o rolê Ah, não, mano Ele tinha que ter levado ali no lugar do Mifune o Hashirama Pra ter uma possibilidade ali de aumentar o dano ainda Ah, eu acho que o Eduardo, como tem muito dano, ele tinha que criar vergonha na cara dele Ele botar uma comp de dar dano e esotérico segundo o movimento Explodiu o maluco, tá ligado? Opa Eita porra Mais o do Hashirama Eita, acho que ele morre Ah, eu acho que ele morre Pode ser Sim, viu Acho que ele morreu já, hein? Morreu Não morreu Não morreu, fudeu Ah, morreu Fudeu agora Nossa senhora, tá aparecendo eu batendo nos caras Caralho, ele tá aparecendo Ele fez uma parede ali na frente do Pedra Só pro Pedra ficar dando um shield pra todo mundo e de boa ali, né? Olha o dano desse dele, moleque fez Caralho E isso foi só porque ele tocou aquela porrada na primeira turno Olha o Roxy como que vai, moleque Será que ele vai dar crítico? Olha, ele não gritou uma vez, filho O que tá acontecendo com o Eduardo, mano? Nenhum Nenhum Ó, que fase, né? Aí não, aí não A oportunidade que ele tinha de matar o Roxy era se ele tinha... Puta, já era, vai perder Ô, o Gomes tá muito defensivo, mano Será que ele tá usando tática de defesa? Opa Eu valeu mesmo Caralho, tá te metido a fuma Nossa, agora fudeu, mano Olha como vai, moleque Vai entrar seco o dano Caralho Tem pior que cumpra Fudeu, filho Olha a tortuguita como vai, moleque Olha os meteoros de Pegasus Já era, mano Tem o Pena que apostou Ele é capaz de ele voltar com água vermelha na próxima Mas não vai adiantar nada Só o Pedra toma status ali, né? Nossa Meu Deus, o Iruka tá no jogo? O Iruka tá ali Pior, né, mano? Ele levou um Iruka pra bufar tipo dois ninja úsiles ali, né? Que nem serve pra nada Não, um ninja, né? Porque eu... É, então, tipo, ele tá bufando só o Laminas Só o Man É Ah, e é um poleplay, mano O Eduardo cagou no pau E sentou em cima, mano Nossa, só o Eduardo Quem diria que faz? Ô, o Gomes se tancou até o último E o maluco não morre, feio Seu Madruga ali Tá vivo até agora, mano Caralho Mano, ele deve estar com a estratégia de defesa Ô, o Gomes é muito bom É, mas quem vai ganhar essa porra é o Gomes, mano Ô, o Gomes é muito bom, feio Acabou, mano Já era Eita, o Sensui tá perdendo aqui Vou esperar a segunda luta agora Olha lá, o Eduardo mudou a compra, hein, feio Baixou a força dele Agora tá puto, moleque Mudou? Vamos ver Mudou, feio Agora ele... Nossa, ele tá até preparado já, mano Ele tá muito puto, feio Pensa em alguém que tá puto Pensa em alguém que vai pra ganhar Pensa em alguém que vai, tipo Ganhar turno 1, tá ligado? Ele vai ir... Olha lá, a gente começou, feio Eita porra Nossa, até tremi Tem que ser e tá ganhando o Vertemano Mesmo estilo que ganhou do Mugo Começou do Educast Cara, o Eduardo vai dar muito dano, feio Olha, ele veio putasso com aquela comp Nossa, ele veio que ganhou do Mugo, cara Que isso? É o Mugo É o Mugo, é verdade O Mugo trocou de compa Ó, o Eduardo veio com a mesma comp Que ele usou lá contra o humano do Mugo Ele é que a começa Essa compa é conhecida como a comp da sujeira Das árvores Ele vai ligar o campo, mano Vai ficar dando galhada naquele punho ali O punho não vai fazer mais nada Quero Também quero Foda que vai ficar essa putaria De bafinho de fogo pra ambos os lados, né, mano Essa cor é uma doente Esse garoto esquelético aí É, mas eu acho que a gente tinha que deixar do... Pra quê, velho? Isso é doente, caralho Pra poder se tacar, pra não poder se dar mais dano, feio O quê? O quê? Fala pra mim o quê que ele vai se tacar Ele tá se tacando Eu acho que ele deve ter tacado com o punho, mano Pelo menos ele miava o combo do... Caralho, feio toda essa porra De ter matado o punho já, mano O punho tá tomando combo? O punho eu acho que tá tomando combo, mano Que eu acho que ele deu uma vida pra trás Acho que ele tá... Pô, eu acho que vai dar um punho novo, mano Quando o assunto é tancar o Gomes, olha Não, mas o Eduardo foi burro, roxi, velho Pera, ele tinha que ter dado no punho, mano Se ele tivesse marcado o punho ali O punho... Ele não ia conseguir combar no... Cadê as árvores, velho? As árvores, moleque Só tu não pôs no idiota errado ali E não chamou o Gomes Ó, o Raul tá puta, hein Ó, o Raul tá ali na partida Ele tá vivendo o jogo, tá ligado? Não, mas não adianta a árvore agora O cara vai quebrar? Já, já, o Rachamo tá morto, já Nossa, mãe de Deus, feio Olha o macaco louco saindo, feio O macaco da bola azul, moleque Fudeu, feio Vé, já era Só a luz Rachirão meia, já E já era o Lô minha também Ah, agora vai ficar... Brilhou a luz O foda é o Roshi, mano O Roshi vai ficar pegando muita vida Não toma status Ah, já perdeu Só falta de minha asca, eu não apostei nele E tipo, o Naruto vai ter Esotérica no próximo turno Então vai terminar de levar o Lâmina e o Hashirama E quem mais tiver ali do outro lado Sim Então, tipo... Fudeu o rolê O Lábio censurou que essa aqui já era Falou Acho que dá pra levar esse punho aí, se bobear Olha lá O punho não foi morrer nenhum dia Olha a bomba vindo, moleque Ele tá sem combis Nossa, tiranete Ele tá sem a Esotérica Ele tá querendo matar esse Roshi de qualquer jeito, feio Seu Madruga não quer morrer Ah lá, levou três agora, só nessa Ou não Não, mano Ainda não Ah, vai levar no meteoro de Pegas, feio Caralho Tem Sui Contra o EGB Gomes na final Eu também tô achando, mano O Eduardo tá rateando, hein Eduardo aí, que é o mano mó forte Mózica da balada Não tá sabendo usar a força dele, mano Ele não tá sabendo usar a força que ele tem dentro de si Acho que a da pessoa é muito forte Ele não sabe jogar direito Tô louco, velho Eita, porra, polêmico, hein Polêmico, é hora, hein Era pra ser um vídeo familiar Family friendly Agora ficou o bagulho polêmico Mano, mas era só ele matar o punho, velho Pois é É, então, era só matar o punho, mano Não tem segredo Porque é o punho que tá ligando a porra dos hits do maluco Mas o Eduardo quer jogar no modo hard, feio Colocava a porra do C no time, então, mano No lugar do Hashirama C é bem mais da hora Não sei Quem é C, cara Ah, mano Eu tô perplexo aqui Porque o Eduardo é muito forte, mano O Eduardo É um maluco absurdo Devia ter levado tudo num hit só Mas o Gomes aí, ó Tá saindo um belo de um tanque Ah, mas porque o Eduardo tá jogando Não, né Não tá jogando direto O Eduardo não tá criando Será que tá vendida essa luta, mano? Será que o Gomes comprou por lingote essa luta? Será que o Gomes falou assim Ó, te dou uns lingotes aí Sem me entregar a luta O Eduardo tá cagando, velho Porque ele não precisa focar o Hoshi Eu não sei porque ele tá focando a porra do Hoshi Eu também não sei, mano Ele tá querendo estacar a porra do Hoshi Pra poder morrer mais rápido Eu acho que é isso Essa é a estratégia dele Ele não vai matar, velho Com tanto de shield que ele tá farmando Com tudo Ele tinha que ter um debuff Pra tirar o shield Pra depois ele bater, meu Senão não vai ter nenhum Enquanto não mata os outros ninjas Tipo, o Hoshi não O Hoshi é o último a morrer Essa luta vai até o round 10 Com o Hoshi vivo ainda E ele matando os outros ninjas É, realmente É isso É isso que o Eduardo não tá entendendo, mano O Eduardo tá achando que vai conseguir levar o Hoshi Pra depois pensar no resto Eu acho que ele devia focar ou o punho Ou botar... Eita porra! Ele virou dançarina, Fê Agora fodeu, mano Pra dar debuff Provavelmente, né? Ah, mas dar debuff no que, Fê? Não tá em sentido também Não, no shield do Hoshi Mas eu acho que vai de reset Mas o problema não é o shield, mano O problema é a resistência que ele pega Quando toma uma porrada Mas eu acho que ele tá cagando, velho Tudo que ele precisava fazer Com aquela formação que ele tava ali De Naruto e Raposa Dava pra ele ganhar Dava, ele recebeu o dano que ele tava dando Na biju, moleque? Tem o campo Ele tava arrancando metade da vida Tem o campo Sem combate Porque ele tava atacando o Hoshi Ele tava dando dano? Ó, sem o campo do Hashirama Ah lá, ele já se preparou, Fê E sem a marca Eu acho que ele vai vir de... Eu acho que ele não devia vir de Hashirama de novo Porque Hashirama, ele vai perder o plano Ele vai vir com aquele Naruto Certeza que ele vai vir com aquele Naruto Ele vai dar EGB Gomes, eu acho Eu também acho, mas tá muito fácil pro Gomes Ah, ele trouxe um campo de novo, mano O cara não aprende, né, véi? Ele não precisa de um campo, mano Porque o Hoshi vai quebrar o campo dele, tá ligado? Não tem porquê ele derrubar Não, aqui trouxe o Gara pra dar imobilidade no Punho Pra ele não ficar dando shield Ah, mas é... Sei lá, mano Eu acho que não... Ele tem que combar agora Ó, ele não combou Ele tem que combar antes do Punho jogar Pro Punho não pegar escudo E se turno 2 matar o Punho Eu acho que ele tá vindo com o Reset na Dançarina Pra ele poder dar duas bijunas nesse Punho aí e levar ele Se ele for esperto, ele tá com o Reset Pra poder explodir esse Punho logo Porque ele tem muito dano, mano Porque só vai ter votado ele pra terceiro turno, né? Não, não vai ter chagos Porque quanto antes ele explodir Esse Punho Ele não vai ter mais escudo ali depois Pô, ele tava com marca Ele tava com a porra toda ali Olha, ele tem que aproveitar Que o Gomes gastou a esotérica dele De dar chakra lá de escudinho no Naruto, mano Agora é a hora que ele pode escudir Então, mas ele pegou chakra Dá pra ele fazer o Reset bonito agora Vamos ver agora Olha lá, ó Não, velho Pera aí, ele deu 10 mil Pera aí, mano Deu muito dano, Fê Pera aí Caralho, Fê, mas não matou Mas ele vai resetar, mano Aí tem o Reset, Fê Então ele vai explodir esse Naruto muito rápido Acho que agora ele leva, mano Agora ele foi esperto Ele foi com alguém que não ganha defesa Tomando porrada É, a gente tirou do lado o cara também Olha lá, agora... Eita porra! Agora ele foi esperto, mano Agora ele foi bem esperto Ele veio com o Reset, ó Eu tinha que ter passado hoje o movimento Pra não pegar chamas Aham Agora ele foi o Roshi Se ele for o Roshi, ele vai com o Roshi agora Não, eu não iria no Roshi, não, mano Eu iria nesse punho pra causar imobilidade nele, entendeu? Ele tirou 10k no Roshi, mãe Nem focou o Roshi Ó, o Roshi não tá... Tá fraco Ele tem que matar o ar de Sininho É, mano Eu acho que o Roshi não morre, mano Eu acho Eu acho que morre Não morre, ó Ih, cara Olha lá Não morre porque depois daquele turno ali Que ele tomou aquele dano Ele pegou muita defesa, velho Tinha que ter matado esse punho Ele teria que ter ido no punho dessa vez Pra poder evitar o escudo do punho, entendeu? Como que o DL pava? O bait do Kimimaro? O bait do Roshi, ele tomou É, então... Não, não pode Não, mas no básico aí, sei lá O Roshi é a mesma coisa, mano Não, não mata E a Manda, ele vai morrer Acho que mata sim, porque Ó, vamos ver No básico ele não mata, não Ah, ele não mata, não O Roshi é muito bom Agora ele tem Gara, né? E o outro não tem nada Só tem o Shih É Opa O Roshi é só no... Eita É, o Roshi não vai ter esotérica ainda Mas eu acho que ele deve Trocar o foco dele Pra ele guardar o garoto na próxima Pro pedra de novo Ah lá, ele foi no Roshi Será que matou agora? Não, não mata, mano É igual Kimimaro, mano Esses ninjas, sim, são bait Pra você gastar esotérica à toa, tá ligado? Parece que quanto menos vida, mais tanque essas porra fica Ou ele matar o Killer B ou o punho Se ele fosse no punho O certo, tipo, bom que o Killer B tá morrendo, tá ligado? Mas como o punho tá tomando combo O certo é ele ir no punho Desde o... Depois que o Naruto morreu ali, ó É muito escudo Quanto escudo tá ali? 5k? Tem 5k de escudo ali Vai no Roshi, mano Então fala Agora... Galera, ele foi de novo no Roshi, mano Poderia ter levado o Killer B Poderia ter levado o Punho Agora ele vai perder a dançarina dele à toa Porque ele... Rateou na missão É, ele vai perder de qualquer jeito, né? Nossa, ele tá focando muito errado, mano Eu tô preocupado Ele tinha que ter ido nesse B ali, velho Eu tô esperançoso que ele vai ganhar Porque o Gomes não tem sustain E já tá acabando a luta, tá ligado? O like dele Se ele tivesse uma Sakura no lugar daquele Killer B ali Eu já tinha entregado pra Deus já O Gomes tinha ganhado fácil Olha aí, ó Esse Gara, ainda bem que ele tá aí em cima É, o Gara tá bem resistente ali em cima Mas o... Ah, mas o tanto de escudo que dá 4k de escudo O foda é que tá no sexto turno ainda Mas ele tem que ser esperto Ele tem que jogar direito E focar a porra do Punho, mano Senão vai dar muito Aí ele leva esse Punho aí na esotérica do Naruto Ou do Gara E eu teria dado esse segundo ataque pro Gara, mano Porque o Gara tá matando aquele Killer B no ataque básico Sim, não é Em vez de tacar no Naruto E o Naruto ficar estacando a porra do... Agora focou Agora ele foi esperto, mano Eu acho que agora ele poderia focar o Killer B, mano Pra finalizar aquele Killer B logo Se o Gara não matar aí no básico É, se o Gara não matar no básico Mas não vai matar não O certo é ir no Killer B Vai no Killer B, mano Joga direito, Feio, por favor Faz isso pela firma Opa, nem precisou Ele foi no Killer B agora, ele foi ligeiro Porque o Roxy vai ficar estacando defesa, mano Não adianta É, o Roxy não vai morrer mais Ele vai até o décimo turno agora com essa praga É Então o certo é ele focar os outros pros outros ir morrendo aos poucos, entendeu? Sim Porque esse Roxy não leva mais ninguém também O Killer B tá full life, o Naruto vai ficar se curando Olha lá, ó Agora faz 4 turnos 10, né? Esse Roxy não vai mais dar... Eita porra, Feio, olha o dano desse moleque Parabéns, Feio A sorte é que é 3 turnos, né, mano? Tipo, a luta vai acabar e ele não vai atacar de novo Senão ia dar muita merda, mano Se tivesse 11 turnos, eu acho que o... O GB Gomes ganhava É, o GB Gomes ganhava, mano Caralho Se tivesse 11 turnos, Feio Esse Roxy levava os dois Na próxima esotérica, na moral Caraca, Feio, que doença, velho Ele quer tirar o escudo, mano É, ele foi pra tirar o escudo pra dar um daninho, mas é... É aquele negócio, se tivesse mais um turno aí O Roxy levava os dois 5k de HP, sem shield agora O Roxy é muito roubado, né, mano? É doente demais O último que a gente tem que fazer com ele É fazer ele arrancar 3 rounds 2, 3 rounds Depois disso ele já não morre mais, né? Já era É, ele não morre agora Se o Eduardo tivesse com todos os ninjas dele Ele matava esse Roxy Mas só com uma esotérica É, avulsa ali Ele não mata não 50, pouquinho É, ganha Com a próxima agora Mas vamos ver se o Eduardo aprendeu agora, né, mano? O Edu já deu o preparado direto, né? Então ele vai com a mesma formação, pelo jeito Já, o Eduardo não... A força dele nem mudou Então ele vai vir com a mesma comp Provavelmente agora já dá pro... O Gomes ainda calterá a posição ali, né? Mudar alguma coisa ali Então, eu acho que o Gomes vai mudar O posicionamento do Killer B Eu acho que ele vai esconder o Killer B E deixar com que o Roxy tome ataque do Gaara também, entendeu? Pra ajudar a estacar mais rápido Então eu acho que o Gomes vai jogar tudo pra baixo ali Atrás do Naruto Do Naruto e do Roxy E o Roxy vai ficar tomando ataque de praticamente todo mundo ali Aí, ó, vai começar o bagulho Vamos ver qual que é a sujeira da vez Eu acho que o Gomes escondeu a galera toda, mano Aí, ó Batata Na frente de... Mas o Eduardo já preveu isso Ele mudou também Ele já mudou Então o Eduardo tá pensando em casa aí Mas você vê que o Gomes trouxe o Hashirama agora, né, mano? Ele não tá de Naruto mais Eita, eu voltei É perigoso porque o Hashirama toma status, né, mano? Então você vê que ele vai começar a pegar fogo E vai tomar dano junto com o Monho Vai morrer rápido Vai morrer rápido Isso mesmo O negócio é focar o Hashirama nesse round aí Até que o Tino Militar E aí o Hashirama não vai dar galhada É, então o Hashirama vai conseguir dar galhada Vai poder parar a dançarina Ele deu dois movimentos no punho, pô E não tem um roxo, né, do lado do Eduardo ali Que possa quebrar o campo Então vai ficar aquele campo eterno ali do Hashirama Enquanto ele não vai... É, mas o Eduardo não vai ter esotérico, ó Não puxou chakra nenhum Aham Então vai ficar chupando no turno Então eu acho... Se pegar o Gara, a dançarina é forte O bom que o Gomes vai ficar naquela... Esse nuca é de bico, né? Mas se ele tacar a esotérica do roxo dele Vai quebrar o próprio plano dele, então... Sim É meio que uma faca de dois gumes esse negócio dele De trazer Hashirama, né? Ou não, mas olha o roxo dele, ó Olha o roxo É meio preocupante, hein? Eita porra, olha como ele vai, moleque Nossa, deu muito dano no filme do B, mano Não, foi certinho Ele tem que levar o Hashirama O B vai morrer no ataque básico, eu disse É, o B vai morrer nos ataques básicos Olha lá, ele viu que vai dar ruim esse negócio de campo aí Vai preferir explodir a porra toda mesmo Ele poderia ter esperado a Galhada sair primeiro É, ele poderia ter esperado Ainda mais porque no combo lá não entrou o Gara, né? Então o Hashirama não estava imobilizado Mas o Gomes tem a vantagem de ter uma vitória na frente do Eduardo, né? Então ele pode errar ainda O Eduardo aqui não pode errar, mano Se o Eduardo errar... Agora deixa o B morrer Agora o B vai ficar Caralho, deu um dano É, deixa a porra Quase levou o punho, mano É, dessa vez está bem mais fácil para o Eduardo, mano O Gomes está bem mais exposto agora É aquele que dá emoção mesmo, essa porra É, eu... É entregada a tática O Hashirama imobilizado O Hashirama tomou imobilidade Está bem... Já não faz nenhum tapinha nesse turno Já era, acabou É, acho que já era Não tem que pensar mais, não O Gara dando muito dano O Gara dá muito dano Quando é para dar dano, né, mano? Ele estava arrebentando o B ali Com as três aliadas É, o ataque básico dele dá muito dano, velho O Naruto também do ataque básico dele Está batendo mais no roxo Do que a própria esotérica Isso é muito estranho Já era Hashirama? Não, acho que ainda não Quando o Gara for bater, talvez, mate Mas... Ele vai tomar a bola do Naruto Bola de fogo, ele do Naruto já era É, acho que é só nesse turno Ainda nesse agora Não, não, é nesse Agora vai, ó Já era É um e um Caralho Nossa Caralho É, não deu para o Mano Gomes aí dessa vez Vai ficar dois a dois, velho O bagulho está tenso, hein Caralho Vamos ver, está gravando Vai trazer Lumei, você está gravando? Oi? Está gravando? Não, mano Tá Será que não? Nem a vida, eu estou xingando todo mundo aqui nessa porra, meu Ai, caralho Mas atrás, mano Deu muito dano, mano Manda um salve aí para o Power 8000 Que pediu um salve É nóis, mano Salve aí para o Power Ó, preparou? Vai começar Começou Vamos ver Eita E agora que hora da verdade, mano Dois a dois Vamos ver quem ganha isso aqui Olha lá O Gomes O Gomes remanejou tudo de novo Ele levou tudo lá para cima Ficaram de frente com a dançarina do Arden Então isso é preocupante, né Porque eles vão atacar ela direto ali Até mais ela que está sem escudo Voltou para a antiga estratégia Vamos ver se esse Roche vai combar essa dançarina logo de cara Vai ficar minando HP dela É, então Vai machucar ela Mas eu acho que ela não tem ataque básico, né Mas foda que ela pegou Acabou pegando o chame E ela vai tomar chame Ela vai tomar chame ainda Vendo o tapa dele Eu não entendi por que a dançarina não está exposta Se ela está com o chakra que bate na coluna da frente Nossa, ela está batendo duas vezes ainda Com o foguinho no roxo Isso não é legal, mano E o Pedra não está tomando combo de novo Ele não está tomando combo? Não, pode ver que ele não deu shield para ele Quando ele dá shield ele não toma combo Olha lá vai o campo embora A dançarina não conseguiu dar chacra Para usar o nada do outro lado da cara Caralho, cheio Ixi, vai na main Ixi, vai dar ruim essa Nossa, não deu os 30 hits, mano O Gomes não conseguiu Emplacar 30 hits aí Para dar aqueles meteoros ali E matar a dançarina Meteoro do paixão Ixi E pior que está complicado agora Porque o Eduardo perdeu muita vida já Na dançarina dele Já era Já era a dançarina E o Gomes está com uma estratégia Que é aquela que ele usou Nas primeiras lutas lá Que é muito defensiva, né Mano, então Não está com o cara que vai dar o bom para o Dorna Mas não, mano Já vai, não Mas já perdeu a dançarina Nossa, mãe O Gomes vai para o saco também Olha o Gapê que foi embora Caralho, já era, mano Não queria entregar Spoilar Quem que vai ganhar isso daqui Só aceitar, mano Mas o Gomes ganhou na Vacilou nas duas primeiras É, então Foi a mesma estratégia Que o Eduardo acabou perdendo a primeira Ele acabou perdendo nessa Mas já fez duas primeiras Acho que dava mais fácil Para ele ganhar Olha o Gomes ganhou ali Eu de boa Perdi todas Perdi todas as minhas moedinhas Que eu apostei no Eduardo Eu também Por isso que eu falo, mano Você não pode apostar por força Nessa merda aqui Porque o que está ganhando É a formação O que está ganhando É a sujeira A estratégia Está contando demais, mano Não é mais força, não Força já É passado, mano Força era na 1.0 Você tinha falado, né De proteger o Bi Que é o que estava tomando mais dano Aham É, ele protegeu o Bi Deixou quem que ele queria Que estacasse ali Que é o Roshan Deixou o mais exposto possível O Naruto Tanca De lei mesmo O Naruto Tanca O Naruto é bem forte Para Tanca Ele é papel Mas ele tanca bem Porque ele tem a própria Recuperação de vida dele Não toma status Então É bem tranquilo Tanca com o Naruto E o Gomes Só vai Finalizar o nosso amigo Aqui Não vai ter jeito Ele tinha que tirar o ataque básico Da main dele E colocar um clone Colocar alguma coisa assim Para não atacar Para não tomar a chama Do Roshiri É, então Ele ficar tomando ali O ataque direto Foi bem complicado Eu acho que ele podia tirar o buff dela Também Colocar ela para se limpar Porque ele vai ficar focando nela Agora A primeira coisa que eu teria feito Nessa posição do Eduardo É tirar o Gaara O Gaara é muito bom Mas nessa hora Não está sendo efetivo Ali Eu teria levado Sei lá Se fosse para poder trazer buff Para o Naruto Levava um Iruka Entendeu? Sim Colocava um Iruka De segundo movimento ali Pelo menos o Iruka Ia poder ter a shurikinzinha Para impedir uma esotérica E tal Agora levar Um Gaara Para uma comp Onde o cara Está usando o Roshiri Todas as partidas Eu acho que é meio zoado Foi bem Bem inocente Porque o Gaara Vira menos um A partir do momento Que perde o plano dele Entendeu? Sim Então foi uma luta 4x3 ali Praticamente A partir do segundo turno Já foi com a team 2 Só que já ficaram de frente Para a main Já era Então O Eduardo perdeu De vacilo Ele não soube Pregar a estratégia dele Direitinho Ele tem muito dano Se a gente viu Ele deu dano Para a porra E o combo Do Gomes Não está conseguindo Emplacar 30 hits Eu acho que ele não está Nem indo para os 30 Viu meu Eu acho que está indo Só para segurar mesmo Tipo Chorado Eu acho que ele está indo Só para segurar o Edu Ele matou na miúda Não matou nem Tipo com muito dano Ele foi matando aos poucos Ali o Mano O Eduardo E acabou a luta Mano Vocês viram aí Que o Mano Eduardo Acabou perdendo aí Não soube Emplacar uma sujeira Para enfrentar o Gomes O Gomes Que é um cara muito forte Quando se trata De composição De punho de pedra Então o Eduardo Não conseguiu Emplacar A formação dele Direito aí Mas acontece né mano Os grandes Estão todos caindo Então vamos ver Quem que vai Sair daquele combate Entre o Erkman E o Sensui As minhas apostas Estão no Sensui Mas a gente não sabe Como que pode ser Se o Erkman Vai conseguir Burlar a estratégia De cura do Sensui A final vai ser amanhã Então amanhã A gente grava aí Para ver quem que vai se dar bem Hoje foi 3x2 Para o Gomes Parabéns para o Gomes Parabéns para o Eduardo Aí não conseguiu Dessa vez Mas essa é só A primeira dimensão Vai ter várias outras aí E a galera Vai estar bem mais veato Vai estar ligada Na estratégia de todo mundo E vamos ver se aparece Coisa nova aí Beleza Obrigadão para quem assistiu E até o próximo vídeo Mano Valeu